Fala aí galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com Assassin's Creed Chronicles, que é da China. Então vamos, vamos jogar? Então vamos que vamos. Tá apertando um start aqui na minha manete. Eu tenho que estar configurando aqui tudo, né? Tem que estar configurando aqui. Eu vou primeiro mexer no idioma, eu tenho que achar o idioma nosso, português Brasil. Beleza, tá tudo certo. Tá, manter configurações. Eu tenho que configurar agora opções gráficas, né? Porque a resolução já não tá a nossa, né? A nossa é essa daqui. Eu não sei o que tem que fazer, tem que esperar, não sei. Garrou, hein? Tá. Ah tá, beleza. Mantei configurações. Eu acho que foi, sei lá. Nem parece, cara. Tá, vamos que vamos, hein? Pô velho, não parece que mudou a configuração, cara. Deixa eu ver aqui de novo. Configurações gráficas. Ah, agora... Tá, acho que agora foi, né? Ah, deixa assim mesmo. Vamos. Vou estar indo aqui no novo jogo. Já Elvis. Novo jogo aqui. Normal, né? Porque eu não terminei o jogo pra estar jogando o Plus. E vamos esperando aí. China, 1526. Passaram dois anos desde que Zhang, Long, Zhang, Yong, líder de um grupo corrupto de... Eu não vou ler isso. Nunca. Ah, é nunca. A boxe é vazia. Ou, eu não sei dizer, incompleta. Onde está o resto? Nós sabemos quem você é. Nós sabemos quem você era. Você veio longe para alguém que foi apenas uma concubina. Eu vou perguntar você novamente, assassino. Então, o que é essa box? Deixe-me tentar. Não é uma concubina. Não é uma concubina que você foi tão longe. Não é uma concubina. Não é uma concubina. Não é uma concubina que foi pronta. Beleza, então vamos que vamos Ô, que que é isso, hein? Que que é isso, gente? O que você tá fazendo? Ah, entendi Também, eu também me escapo assim Glutas de irmã, novas notificações do Animus Escape das células de prisão, resgate, informante, assassino Wrong e alguma coisa lá Então vamos correr Pula, normal Isso, estilo Prince of Persia Tá, vamos Você podia correr enquanto você tá assim Eu consigo Tá, vamos que vamos Para passar em cima de objetos Cones de percepção Se entrar na área vermelha o guarda será alertado Já é, velho, pode crer Esse cone é quase que visível, hein? Meu Deus Então vamos que vamos aí Meu Deus do céu Tá, deixa eu me ver aqui What is this? B Já é Vamos correndo aqui Segure a L para girar Tá bom Vamos cor... Ah, essa parte eu já sei Essa parte eu tô ligado Eu joguei todas essas... Opa! Ah, os cachorros já foram alertados mesmo Então deixa Isso é um pitbull, véi Que isso Opa, deixa eu correr Não faço nem ideia onde eu vou Eu tô correndo livremente, né, cara? Caramba Só tem um cachorro preso lá de baixo Em vez de ele estar solto Ah, vamos, vamos, vamos Tá, vamos lá Tá, vamos lá E aí, onde eu vou, hein? Vou subir aqui pra ver o que tem aqui em cima Tem uma paradinha aqui Que deve ser dados do Animus Não tem mais nada aqui Com o efeito um pouco cartunizado Não sei qual que é o nome disso Mano, você não me pega nem se você quiser A forma como você jogou em uma sessão de um nível É avaliada e recompensada dependendo do seu estilo de jogo Não ser visto pelos guardas darão a mais pontos Que atravessar uma sessão lutando Ah, não tem graça Não mate ninguém nem seja visto Para alcançar uma potação de estilo sombra ouro Ah, não tem graça, velho Tipo o ritmo é absoluto Absoluto, eu não sei qual que é o nome Matava todo mundo, mas não podia Não fico muito perto de guarda Por muito tempo eles viram notar você E se virar E aí, como é que eu faço aí? E aí, só virou pra ajudar eu, né? O cara também é esperto, hein? Ah, o que é isso aqui? Os guardas possuem cones de percepção Eu já vi isso, fia Preciso me falar, não Eu já tô ligado que os caras são espertos Use o seu subir para distrair e não ser vista Primeira vez que eu tô jogando com uma mulher Eu sei que tem Liberation Libertation, não sei qual que é o nome Mas eu não cheguei a jogar Ah, tá É, os guardas não são tão espertos assim, né? Vamos, vamos, vamos Sombra ouro, já é Eu vou assassinar esse cara, cedo Caraca, véi Mano do céu Imagina essa mulher dando um bicudo Meu Deus Pega o corpo, pega o corpo Não, pega o corpo, vacila Pega o corpo Uma mulher consegue carregar esse homem Meu Deus, uma menina magrinha Já é, né? Eu esqueci como é que assovia Mano, essa daqui foi estilo James Bond Tá Pula Ah, vou ter que matar ele aqui Vou ter que Ai Eu apertei pra bater Essa mulher aqui não quis Vamos lá, vamos tentar, vai, vai Ah, entendi Eu pego ele, boto aqui dentro Pego esse dados do Animus E vamos pulando aqui Que nem um canguru Os alvos de assassinato não contam como mortes Ah, mano, não deu pra ler, né? Mato, eu mato, eu mato, eu mato Só aparece Gostei, essa mulher daria uma boa esposa pro Ezio Faço tudo na encolha, ninguém vai ver ela Extrair ele, ele não tá nem sabendo Ah, pede para ativar a visão de águia e ver comportamento dos inimigos Tá, esse aqui é o rumo que eles tragam Trazem Trazem Traçam Tá Escapuliu um pouco, mas quem não escapola, né? Quem não extrapola, na verdade Briguento, prata Ah, sacanagem Eu não sou briguento Use a bombinha para atordoar a guarda Aperte pra baixo pra selecionar a bombinha Segure, tá Mano, nunca que ela vai aceitar isso Só porque quer, né? Da hora que ela tava presa E eles não revistaram ela Ela tava com bombinha Nossa, esses caras são bem cegos então Nossa, que cara Cego, velho Meu Deus São dois que tão conversando Não é só um, não Opa Tá, beleza Tá, eu vou ver quem eu mato aqui primeiro, né? Porque tem que matar assim Na raça mesmo É, essa daqui foi porque foi automático Senão eu tava ferrado Vambora Munição cheia Opa, quase que eu dou um pulão ali Tamo chegando na nossa espada Um pouco de distração Que tipo de distração, filha? Me fala Eu não sei Deixa eu ver Dá pra matar esse cara Ele mais pra lá Mas eu acho que eles vão achar Deixa eu ver Até onde vai Não, eles não vão achar Então eu consigo me livrar de um É, tá Eu tava certo Beleza, mano Eu não falho não Otário Eu sou eu, velho Tá achando o que? Que não falha, não Encontre sua espada Primeira já foi, galera Resgate o informante Assassino Blá, blá, blá Ei Pera, velho Eu sei quem que é você Eu sei quem que é você Viado Você é o Ezio, cara Eu já te vi num desenho Eu sei quem que é você Você apareceu num desenho, cara Bom te ver, Zé Joguei muito contigo ali, ó Ez Auditório Nascido em Florença Ele foi mentor da Irmandade dos Assassinos Italiens De 1503 a 1513 Ele ficou 10 anos Olha só Tá bom, já Todo mundo já conhece ele, né, velho Vamos, vamos Pensei que ia dar É isso aí É vida louca aqui, nós Tá, vamos, vai, 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 vai Ô, mulherzinha Esses, esses Ah, eles tão mortos Ó, que dó Ó, que dó, mano Eu sou mulherzinha da Zora Eu acho que não Acho que eu tenho que ir pra lá primeiro Então vamos lá Beleza, conseguimos Tá, agora a gente tem que assassinar os guardas Tá, aí, como é que eu faço isso? Tá Vamos só esperar aqui Vixi Vacilo Vacilo, foi vacilo Eu sim Vai, 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 vai É hoje Vixi Vamos ver Esses daqui vai ser difícil Porque eles ficam juntinho Dá pra matar Dá pra matar Dá pra matar Só ele vira Aí Peguei Assacínio guarda aí agora Volte para Encontre Gan Guan Suaves É Esse vídeo vai ficar imenso É nóis Que Muita Quase Do you even know What the box Is I know It belongs To the brotherhood How naive Thinking you can Retrieve a caixa, pensando que matando-me vai conseguir qualquer coisa. Matando apenas um de vocês não me dará vingança. Você é o primeiro dos tigres a cair, mas você não será o último. Se não é inscrito no canal, se inscreva! Paz e amor! Fui! Tchau!